Ah, mais uma vez nessa cidade, ainda bem que eu consigo fazer dinheiro aqui Eu vou lá pra minha mansão agora Moço, moço Hã? O que foi, garota? Ei, me dá um realzinho, faz tempo que não passa ninguém nessa rua, só tem você aqui Hum, real? É só um real, eu preciso, ali do outro lado tem uma feitinha, uma lanchonete E eu só preciso de um real pra comprar uma coxinha pra eu comer Tô com muita fome, por favor, moço Você sabe quantas horas por dia eu trabalho pra ganhar um real Eu acho melhor você procurar outra pessoa pra pedir Eu não sou esse tipo de cara que doa um real pra qualquer pessoa Tchau, garota E olha só, se você continuar pedindo um real aí, igual você tá pedindo Você nunca vai ter um carro desse daqui Eu vou sim, um dia eu vou ser policial e vou ter um carro de policial Policial, é o meu sonho Policial? Policial? É Tchau, garotinha, tchau Poxa vida, toda vez a mesma coisa Ninguém pode me dar um real Ninguém tem nada pra me dar Ou tem e não quer Talvez aquele policial ali possa me ajudar Policial, policial Oi, garotinha, já estou indo Policial, policial, vem aqui Só um minuto, só um minuto Pode falar, garotinha, o que que tá acontecendo? Você quer um real, é isso? Eu queria um real, porque eu tô com fome Né, que ele tem uma lanchonete Eu só queria comer um pouquinho Mas o homem foi muito mal comigo Ah, aquele rapaz que passou rindo pra lá Ele me pareceu estranho Parece que eu já conheço ele de algum lugar Mas eu, eu, eu vi que ele te tratou um pouco mal e tal Ele é muito estranho, ele é muito malvado Eu pedi um real a ele Ele ficou brigando comigo E me humilhou Ele falou que eu nunca teria dinheiro pra comprar uma Ferrari E ele ficou rindo de mim Quando eu falei que o meu sonho era ser policial Igual ao senhor O seu sonho é ser policial? Sim, o meu sonho Olha, garotinha, quando eu tinha a sua idade O meu sonho também era ser policial E eu corri atrás Eu, eu batalhei muito Olha, eu vou te confessar Foi bem difícil, na verdade Mas olha aí Hoje eu sou o xerife do Brookhaven Nossa, que história muito legal Meu sonho é realizar Igual você Olha, garotinha Eu não tenho um real pra te dar Só que eu posso te ajudar Eu tenho uma cela que está vazia Você pode dormir lá Mas você... Ah, tá, moço Que susto Eu achei que você ia me prender Não, não, não Eu quero te ajudar Ai, tá bom Você pode dormir na cela E eu tenho algumas comidas lá na geladeira da delegacia E você pode ficar à vontade lá pra comer Sério? Você pode me ajudar E eu ajudo você O que você acha? Você faria isso por mim? Claro que sim Entra aí e bora lá pra delegacia Nossa, moço, muito obrigada Você é muito legal Eu não preciso dessa placa por enquanto, né? Não, você não precisa Porque agora você vai ser uma policial Ai, que legal, que legal Policial mirim, é claro Mas vamos lá Vamos chamar o Laikinho Pra gente chegar bem rapidinho lá na delegacia Pode ser? Pode ser No 3, todo mundo chamando o Laikinho aqui comigo Se vocês querem ver ela virar policial Galera, vocês querem ver ela virar policial? Então coloca aqui nos comentários Sim, eu quero ver ela virar policial E conta com a gente 1, 2, 3 Vem, Laikinho Ei, filhadinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho É isso aí, galera Nossa, policial Ali que é a sua prisão Ela é muito legal Olha, vamos subir de carro lá Eu tô com preguiça de subir aquele morro a pé Nossa, tem que andar de carro pra chegar lá? Ah, tem sim Eu já esqueci de comprar a minha rosquinha Eu não acredito Olha, eu vou te deixar aqui E vou lá comprar a minha rosquinha, ok? Ok Eu, eu, eu Meu sonho não, né? Mas eu tô com fome Tem como você trazer uma rosquinha pra mim também, seu policial? Olha, garotinha Eu trago a rosquinha pra você Mas você tem que me ajudar também Tá vendo a sujeira que tá isso daqui? Aham Eu preciso deixar isso tudo limpo até amanhã Pode deixar, eu vou deixar tudo limpinho Mas não, 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 calma aí Você não vai fazer isso sozinho Hã? Primeiro você vai colocar a sua roupinha de policial, Mirim Aham Comer alguma coisa aqui na geladeira, ó Tem um, uma, um negócio aqui de refrigerante Nossa, que legal E ali atrás tem o refeitório Você pode ficar à vontade Enquanto eu vou lá buscar a minha rosquinha Fechado Quando eu chegar Nós dois vamos limpar tudinho isso daqui, tá bom? Tá bom, seu policial Eu vou cuidar direitinho da sua delegacia, tá bom? Fechou Vai lá colocar a sua roupinha de policial E bom trabalho Eu vou colocar uma roupinha de policial mesmo De verdade mesmo Sim É só você pegar lá no seu armário Tá escrito seu nome Vai, eu vou lá pegar a minha rosquinha Ah, obrigada Tchau, tchau Tchau Ai, essa garotinha Ela tem futuro Eu acho que ela vai virar uma grande policial Eu sinto isso Eu tenho quase certeza no meu coração Que ela vai ser uma grande policial Eu tô pronta Ai, galerinha, eu fiquei bonita Eu acho que eu estou muito linda E eu acho que eu não vou esperar ele voltar Eu vou limpar tudo Pra ele ficar feliz E eu virar uma grande policial no futuro Deixa eu ele pegar a vassoura Pronto Deixa eu ver Achei Eu vou lá limpar pra ele ficar muito feliz Tá, galerinha Bora limpar a prisão Algumas horas depois Ai, cheguei Trouxe a rosquinha da menininha Deixa eu levar pra ela Ela deve estar com fome No caminho eu já comi duas Ela deu sorte que eu não comi essa daqui também Ei, garotinha Garotinha Você Você já Oi, você chegou É porque eu não fiquei esperando você Eu queria que você visse que tá tudo limpinho Que lindo que tá aqui Eu nunca vi essa prisão tão limpa E vai chegar alguns prisioneiros logo logo Olha só, garotinha Eu trouxe o seu lanchinho Olha, pega aqui o seu O seu donut Muito obrigada Eu tava mesmo com fome Essa faxina Essa faxina me deixou com mais fome ainda Muito obrigada Agora pode descansar Olha, você pode escolher a cela que você quiser pra dormir Você vai ter segurança 24 horas por dia E assim que quiser sair É só apertar o botão E eu vou olhar pra você lá de cima, ok? Muito obrigada Você pode me levar Eu não sei onde é Aqui, pode entrar aqui Nessa cela aqui pode ser Olha, você pode escolher a cama que você quiser aqui, beleza? Beleza, muito obrigada Eu vou ficar aqui comendo meu donuts E vou dar uma dormidinha Porque eu fiquei muito cansada Me deu um sono Pode ficar à vontade, garotinha Eu vou lá trabalhar um pouquinho, tá bom? Ah, eu achei outro donuts aqui no meu bolso Ai, ai Bom descanso, bom descanso, garotinha Obrigada, policial Eu já falei com vocês Essa garotinha é de ouro Ela vai virar uma grande policial No dia seguinte Garotinha, garotinha Tá na hora de acordar, garotinha Você tem que trabalhar, né? Ai, policial É que eu tava muito cansada Desculpa, eu dormi demais Relaxa, tá tranquilo Olha só Hoje eu tenho uma missão super importante pra você É uma das maiores missões aqui da polícia, ok? Nossa, isso é muito importante? Muito mesmo Olha só Eu preciso que você vá lá na cidade Na loja de rosquinhas Lá na cafeteria E busque duas rosquinhas pra gente Ah, moleza, moleza Eu sei onde fica Beleza, então Então vai lá que eu tenho muitas coisas pra fazer aqui no escritório, ok? Ok Eu já volto, policial Tá bom Vai lá, vai lá Tchau, tchau, garotinha Tchau Eu preciso comprar os rosquinhas O que aquele carro tá fazendo ali? Esse carro é daquele homem malvado O que ele tá fazendo lá dentro? Vai dar todo mundo aí em cima Não desce ninguém Fácil demais esse roubo Fácil demais Meu Deus, ele roubou o banco O que eu posso fazer? Eu tenho que chamar a polícia Ah, é mesmo Eu sou uma policial de verdade agora Eu tenho que ir lá pra ver o que ele tá fazendo Eu preciso seguir aquele carro Eu vou lá, galerinha Vem comigo Olha ele lá, olha ele lá Eu acho que ele foi pro posto de gasolina Olha, galerinha Ele tá ali, ele tá ali Eu falei que ele ia pro posto de gasolina O que ele tá fazendo? Ah, ele tá abastecendo Mas será que ele vai fugir? Eu tenho certeza que ele tá abastecendo pra fugir Ele saiu Onde ele foi? Galerinha, eu preciso pensar rápido E eu tive uma ideia Que tal eu entrar dentro do carro dele? Daí eu vou saber onde ele foi E eu vou poder chamar a polícia E ele vai ser preso Eu acho melhor eu fazer isso mesmo Eu vou lá, galerinha Vamos, vamos lá, galerinha Comigo Onde vamos se esconder, galerinha? Eu acho melhor aqui no porta-mala Eu vou entrar aqui Ele nem vai ver Pronto Olha, galerinha Ele já tá vindo Eu vou ficar bem quietinha aqui agora Fica quietinho comigo aqui, galerinha Ai, pra onde ele vai? Ele entrou no carro Ai, vamos lá pra minha mansãozinha Ha, 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 ha Essa cidade é muito fácil de roubar Cheguei na minha mansão Ai, eu só gosto dessa cidade Porque dessa casa que eu comprei Com dinheiro roubado Ha, ha, ha Eu estou muito, muito rico Muito rico Agora eu preciso guardar o meu dinheiro Deixa eu pegar ele aqui Pronto, pronto Bora, bora Que eu fico cada vez mais rico Galerinha Ele parou nessa casa aqui Eu acho que é uma mansão É uma mansão esconderijo dele Eu preciso ligar pra polícia Pro meu amigo policial Ele vai prender esse bandido pra sempre Vem comigo, galerinha Eu vou dar uma espiadinha Olha, galerinha Ele tá lá curtindo o dinheiro que ele roubou Isso não é justo Eu vou aproveitar que ele tá distraído E vou ligar pro meu amigo policial Essa é a única chance Ele já até abasteceu Pra fugir da cidade Eu preciso ligar pro meu amigo Deixa eu ver, deixa eu ver Alô Oi, oi Oi, policial É você, é o meu amigo Oi, com quem eu falo É a garotinha Garotinha, cadê o meu Cadê a minha rosquinha, garotinha? Pera Eu tive que fazer uma missão muito importante Policial, lembra aquele cara Que me maltratou lá E eu te contei Sim, sim, pode falar o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo, garotinha? Ele não é só um homem mau Ele é um bandido Eu descobri que ele roubou tudo na cidade do Buquia Vinha até o banco Eu vi tudo com os meus olhos Você, você viu o assaltante de banco? Tá todo mundo procurando ele Onde ele, você viu pra onde ele foi? Olha, eu tava no carro Eu me escondi pra, pra ver onde ele estava indo E ele subiu um morrão Eu não sei onde que é, mas é um morrão E tem uma, uma casa muito grande aqui Uma mansão Ele tá distraído aqui Jogando dinheiro pra cima Eu já sei aonde é Vem logo Só se esconde E deixa que eu faça o serviço sujo É isso aí Eu já vou, então vou me esconder É isso aí, garotinha Você fez um bom trabalho Até daqui a pouco Muito obrigada Tá bom, policial Eu vou me esconder Tchau Tchau, tchau Eu já estou indo Já estou indo Eu sabia que aquela menina Tinha um futuro na polícia Ela acabou de entregar A localização do bandido Mais perigoso do Brookhaven Deixa eu pegar a minha arma aqui Vai ser um prêmio pra mim Prender aquele bandido Um prêmio E pra ela também Porque se eu prender aquele bandido Ela vira uma policial Oficialmente Bora lá, galerinha Vamos prender aquele bandido Vai ser agora Estou chegando, estou chegando Sai da frente, garotinha Sai da frente Olha, se esconde, se esconde Ai, calma, calma, calma Ah, eu cheguei, cheguei Agora é comigo Prender aquele bandido Então bora lá, galerinha Vamos prender esse bandido Ei, bandido, você está preso Hã? O que você está fazendo aqui? Você está preso A minha melhor policial Acabou de te prender Hã? Como assim, melhor policial? Garotinha Vem aqui agora Oi, policial, cheguei Ei, garotinha Ei, seu bandido Esse daí é o bandido que você falou, garotinha? É ele mesmo Ah, eu peguei ele com a boca na botija Ele estava com a mão cheia de dinheiro lá do banco Eu te avisei que ele era um bandido Hã? Garotinha Você não é aquela garota do aeroporto? Sou eu mesmo E você está preso Hã? Preso? Você não pode me prender Você não é uma policial Você riu de mim Quando eu falei que eu queria ser uma policial Ah, eu ri E você não é Ah, mas ela é sim, garoto Ela é uma policial E ela é uma policial de verdade E ela te prendeu Hã? Você me prendeu? Como assim? Eu entrei no seu carro E vi escondido com você E agora você está preso Que eu vou te prender Hã? Eu não acredito Mão pra trás É isso mesmo Bota a mão pra trás aí, seu bandido Ai, tá bom, tá bom Vai, coloca essa aljima logo E me leva pra aquela prisão Pronto Agora você está preso em nome da lei Pode ir andando pra viatura Ai, tá bom, tá bom, tá bom Ei, ei, garotinha, garotinha O que foi dessa vez? Olha aqui, eu tenho um pedido pra te fazer Fala logo que eu estou ocupada Na verdade é uma proposta Olha, garota Você sabe que eu tenho muito dinheiro E eu ainda tenho muito dinheiro guardado Só que o que vale o dinheiro se eu estou preso aqui? Então pensando nisso Eu decidi Te oferecer um milhão de reais pra você Abrir essa porta e me deixar sair daqui, garota Ai, bandido Você não aprendeu ainda a lição? Eu não sou uma policial ruim Eu sou uma policial muito boa E eu não quero dinheiro nenhum Nenhum dinheiro vai me comprar Ah, eu não acredito Dois milhões, dois milhões Não, não quero dinheiro nenhum E você está me atrapalhando Deixa eu limpar tudo aqui Ah, garota, garota Um dia eu saio daqui E me vinco de você Galera, ele acha que vai me comprar Mas não vai não Eu sou uma ótima policial E nenhum dinheiro vai tirar ele de lá Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galerinha E já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho, tá bom? E deixa emojis que eu gosto muito Eu gosto muito mesmo Até o próximo vídeo Tchau, galerinha Me tire daqui Você nunca vai sair daí